Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui para deixar uma mensagem, uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos momentos difíceis na nossa vida. Talvez você esteja enfrentando uma doença, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade no seu casamento, uma dificuldade no seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade que esteja tirando a tua paz. Mas o nosso Senhor Jesus nos ensina na sua palavra de que forma nós devemos enfrentar essas dificuldades. Nós vamos ver no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16. Verso 33 Jesus venceu o mundo por mim, Jesus venceu o mundo por você. Jesus vence todas as barreiras. Jesus é crucificado. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita para nos dar vida e vida e abundância, para nos dar ânimo e para dizer para nós, olha, não fiquem tristes, não fiquem abalados, porque essas dificuldades que vocês estão passando, vocês devem olhar para mim. Essas coisas eu vos tenho dito, que tenhas paz em mim. Olhe para o Senhor Jesus. Se você está com alguma dificuldade, que a sua visão possa ser como uma visão de águia, olhando sempre além daquilo que você imagina. Que possamos olhar para Jesus. Ele é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E só ele pode, de uma certa forma, nos dar ânimo para vencer as dificuldades quando nós não temos mais ânimo. Só ele pode nos ajudar a vencer o mundo quando nós estamos, muitas das vezes, quase perdendo para o mundo. Que essa palavra possa abençoar a tua vida, que ela possa abençoar o teu coração e que você possa ter paz, que você possa ter ânimo e que você possa vencer o mundo como o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Um forte abraço. Que Deus abençoe.